Mas você falou aqui que você tinha receio de assumir o seu clube e você trabalhou em jogos do Palmeiras, né? Trabalhei vários jogos do Palmeiras. Jogos importantes, final de campeonato. Então, eu fiz vários jogos, eu peguei... Cara, eu sou da época do 1, 2, 3... Isso é de sofrer pelo Palmeiras. Os caras começavam a cantar parabéns, né? 1, 2... Eu chegava no décimo, que foram 16 anos de fila, né? Ah, vai fazer tiro de guerra, 18 anos sem título. Cara, era uma zoeira em casa, cara. Era dolorido. Antes de falar nisso, minha família é corintiana. A sua família inteira é corintiana. Hoje tem... Minha irmã, que depois da época do Edmundo, daquele time do Palmeiras, ela não tinha time formado, ela virou palmeirense. Por sua causa? Por minha causa e por causa do Edmundo. O animal, lembra aquela história do animal lá? Ajudou. Ajudou bem, e o time ajudou. Claro. O time ajudou, ela virou palmeirense. Eu tinha um tio que torcia pro Botafogo do Rio. Meu... Olha só. Esse tio tá vivo? Morreu, cara. Infelizmente. Não, morreu novo. Ele ia morrer de desgosto agora. Morreu... Ah, ele sofria, cara. Ele sofria, sofria, sofria muito. É, o torcedor da época do Gerson, aquelas coisas assim, entendeu? Sei, sei. Mas ele depois, pra você ter uma noção, por eu ser palmeirense, ele começou a torcer pelo Palmeiras. Botafoguense e palmeirense. É, naquela época não tinha nenhuma rivalidade. Hoje nós temos uma boa... Olha, nem tem rivalidade. É, ainda não. Não tem. Nem vai ter. Mas assim, naquela... Ele chegou a fazer, assim, lá em Batatais, festa dos palmeirenses, assim, numa peçaria... Série de Batatais, só pra contextualizar. Série de Batatais. É, ele organizava com outros palmeirenses a festa do Palmeiras, ele ia uniformizar do Palmeiras, comprou o camisão do Palmeiras pra mim. Então virou palmeirense. Então assim, eu consegui... Isso nos anos 80. É, anos 80. Anos 80. Anos 80. Época da fila. Aham. Um outro tio que não tinha muito time, né, mas assim, ah, torço aqui, torcer pra agradar, também começou depois de muito tempo a torcer pelo Palmeiras. Então assim, mas assim, o meu pai, minha mãe, meu irmão... É, alguns, meus vizinhos, todo mundo torcia pra outro time, mais pro Corinthians, né, eles são corintianos. Meu avô era corintiano de carteirinha. E eu não sei, cara, e assim, o Palmeiras não atravessava uma fase boa. E eu me apaixonei, cara, essa fase de Palmeiras. Eu sempre, nunca me vi, assim, nunca me lembro, nunca, não lembro de eu ter torcido pro... Ou no jogo do Batatais, mas era palmeirense. Não tem influência de um amigo ou de um... Não tem, cara. Mas você não tem uma lembrança de como isso começou? Cara, eu acredito, eu tenho uma noção, assim, porque eu sempre gostei de rádio, né? Sei. Gostei de rádio. E eu gostava de... Volta e meia, eu escutava o jogo do Palmeiras. Mas o Palmeiras não ganhava, mas eu escutava o jogo do Palmeiras. Então, por quê? Não sei, cara. Não tinha motivo nenhum, a predileção pela cor verde, de repente. Não, cara. Eu gosto do verde, claro. Mas eu não, eu, assim, não tenho nada, assim, falar, pô, o seu melhor amigo, não, não era. Ah, o teu tio... Não teve um fato específico. Não teve, cara. Pelo contrário. E nem título, né? Porque era época... Nem título. Ó, quando o Palmeiras perdeu pro Guarani foi em 78, certo? Sim. 78. Eu tinha quantos anos? Tinha 8, 9 anos. Cara, o que eu sofri? Essa molecada não sabe o que é bullying, não, cara. Não, não, não tem ideia. Não, cara. Não tem ideia. Eu não tenho noção. Meu pai comprava foguete, começou a soltar. Tô torcendo pro verde, pá, pá. Guarani, cara. Ah. Tô torcendo pro verde. E soltava. Aí, cara, moleque... Cara, eu chorava, cara. Chorava. E aí, depois, vai crescendo. Palmeiras não é campeão. Mas nunca vai ser campeão. Caraca, você pegou uma era. Porque quando o Palmeiras foi campeão nas academias, você ainda era muito pequenininho, né? Não, foi 76, o último título, 16. 7 anos, cara. Não lembro. Não lembra? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Então, porque poderia ser que comemorou o título do Palmeiras, né? Mas não lembro. Não lembro. Não lembro. Pode ser, sim, que moleque tem... Mas não foi. Não me lembro disso, cara. Aham. Eu lembro, assim, eu lembro de 78. Depois perdemos pra Inter de Limeira. Isso você lembra bem. Lembro bem. Sofri muito, cara. Muito bullying. Demais, cara. Demais. Demais. Não tinha muito palmeirense, viu, cara? Não tinha? Você ainda estava em Batatais? Estava em 86. Estava em Ribeirão em 94, 94. Ah, então você já veio pra cá. O Palmeiras já tinha ganhado alguma coisa. Eu fiz uma final, estou falando pela Rádio Difusora de Batatais. Ah, entendi. Eu respondendo a sua pergunta de estar lá no estádio, foi numa final do... Assim, o mais bacana foi ver o Palmeiras campeão, cara. Mas ser palmeirense influenciou você a ser jornalista esportivo de algum modo ou não tem relação propriamente? O esporte, sim. O esporte, sim. É, eu sou formado em Educação Física. Aham. Minha primeira faculdade em Educação Física, a segunda é Jornalismo. Entendi. Eu sempre pensei que eu ia fazer algo ligado ao esporte, né? Ou treinador, jogador, não era ruim, mas não era craque, mas... Não tinha joelho. Não, não tinha habilidade pra tanto. Na minha terra tem uns bons jogadores que jogaram. Mas tem tanta gente sem habilidade que é jogador. Ah, mas não ia dar. Mas, assim, eu tinha umas outras aptidões físicas que me levaram pro esporte. O atletismo me levou pro esporte, entendeu? Então, é... E eu sempre vou... Alguma coisa eu vou fazer ligada ao esporte. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu... Além do Palmeiras, eu torço pro Batatais Futebol Clube, que é o meio da minha cidade, pô, não tem... E eu gostava de ir no estádio, ver o jogo, só que, pô, não tinha grana pra entrar. Então eu entrava no segundo tempo. Aí uma vez surgiu o Pordado. Eu disse, quer trabalhar? E já era mais novo. Trabalhar como repórter esportivo, pô, vê o jogo do Batatais de graça. Quanto que tem que pagar pra trabalhar? Foi isso. Aí depois foi transmitindo, foi aprendendo, né? Sim. Enfim, o que era uma paixão, mas sempre ligado ao esporte. Entendi. Ligado ao esporte. Não só futebol, especificamente. Não, qualquer esporte. Eu sou muito apaixonado pelo esporte. Não vou falar porque eu conheço todos, mas eu assisto a grande parte, né? Sem regra, consigo... Principalmente se tiver palmeiras. A gente é especialista em tudo, né? É. A gente é de Olimpíadas. Ah! Tem arco e flecha, a galera fala, né? Assiste, não assiste quando é legal? A Olimpíada, sim. É. Uma vez eu nunca tinha visto aquele curling, né? Curling. Você para assistindo aquilo lá, cara, que coisa mais bacana. É legal, não é? Não é? É, é legal. Ah, mas aí você fala, pô, você tem um monte de gente correndo com uma vassourinha e uma... Pô, eu estava curtindo, cara. Para mim, estou pouco lidando que o cara está achando que eu estou curtindo ou não. Pô. São modalidades que a gente não vê, né? Assim, no diário, no dia a dia, assim. Você não está passando jogo de curling no Sport TV domingo de manhã. É. Difícil, não é? Na Olimpíada você tem a possibilidade de ver jogos que você geralmente não vê. É isso aí, cara. Não é? Não.